Música 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 Vale legal de volta aí, bom dia Tamo junto Vale legal aí, já tá voltando Comprei o material Tô voltando já Aê galera Bora lá Bora Eu vou te ter que ter Vai galera Música 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 Ai ó Música 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 Sápados de alegria Vai vai Música Música Oi galera, vai! Sábado de alegria! Vai! Minha noite 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 vai! Boa dia, galera! Tô gravando o meu canal no Youtube, quer sair aqui um pouquinho? Dá um bom dia aqui! Dá um bom dia aí galera! Valeu, bom dia. Qual é o seu nome, qual é o seu nome? É o meu canal deinerga Sou Doeste! Valeu! Pode colocar vocês lá! Pode, pode! Não tem direito a funcionar! Tá tranquilo? Tá tranquilo? Dá moral lá. Você é corredor? Eu também sou. Valeu. Vou colocar vocês lá. Valeu. Oi? Oi, valeu, tamo junto. Vou colocar eles, maneirinho eles. Oi, galera. Boa, muito show. Legal. Muito legal. Show de bola. Show de bola. Não tá vindo aí. Moça. Moça. Vai, galera. Muito bom, muito bom. Galera, bangu, já corri. Volta. Daqui a pouco eu volto, tá? Daqui a pouco eu volto. Eu vou ali no posto. Eu vou ali no posto. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, gente.